Eu já estou morando no Brasil quase 4 anos, mas ainda estou recebendo perguntas dos brasileiros. E por que você mudou para aqui? Nesse vídeo eu acho que vocês vão entender. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Russinha que estuda português, que mudou para o Brasil e que hoje gostaria de falar com vocês sobre esse assunto peculiar e interessante. Senta que lá vem a história. Acredita em mim. Eu já morei na Rússia, eu já morei nos outros países na Europa. Viajei pela Europa, cheguei aqui no Brasil e posso dizer para vocês que é quase na todo mundo. As pessoas mais frequentemente reclamam o lugar onde eles moram, onde eles nasceram. Parece algum tipo de natureza de ser humano. Detesto. Péssimo. Odeio. Mas em caso do Brasil tudo é um pouco mais específico. Por exemplo, os países na Europa são pequenos e bem perto uns para os outros. Lá para nós é bem fácil para dar uma olhadinha como que está a vida dos nossos vizinhos. E bem fácil comparar. Bom dia, vizinhos! Pobre fé! Já no Brasil é um pouco diferente. A maioria das brasileiras mora nessa parte do Brasil, mais perto para a água. E os vizinhos mais próximos parece que são os peixes. Meu Deus! Meu Senhor! Porque alguns estados grandes, como a cidade mais populosa, por exemplo, São Paulo, não tem fronteira com nenhum outro país. Então, como os vizinhos não são tão perto dos outros países da América do Sul, Europa até mais longe, América do Norte até mais longe. Tem, parece que, essa ilusão que alguma coisa que é longe pode ser lá. As coisas são melhores, a grama é mais verde, o sol é mais amarelo e tudo assim. E isso é normal. Há coisas que são longas, elas sempre parecem melhores, porque é nosso desejo natural de descobridor. Descobridor nos sete mares, navegar eu quero. Porque ser humano é assim, curioso, quer saber novas coisas, descobrir novas coisas, isso é normal, super natural. Mas, no mesmo tempo, não vamos desvalorizar a todas as coisas maravilhosas que temos aqui. E eu achei um vídeo no YouTube que a gente vai assistir com vocês agora mesmo, que fala nesse assunto. Quando os brasileiros saem do Brasil, eles começam a sentir a falta disso, disso, saudade disso, disso, ah, não tem disso. E, pode ser, você estava morando num país maravilhoso. Então, sem muitas conversas, bora direito pro vídeo. Só antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho e capricho no likezão, porque isso vai ajudar muito para o canal. Já deixou o likezão dado, bora. O sonho de muitas pessoas é morar fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, qualquer lugar que seja fora do Brasil. Porque as pessoas, normalmente, só falam coisas ruins do Brasil, mas... Absolutamente a mesma coisa na Rússia. Das últimas pesquisas, até não é agora, até antes, até alguns dois anos atrás, sempre, tipo... Quantas pessoas realmente querem sair do país, morar fora? Os números estão, metade do país, normal. Mas, e se eu te mostrar o Brasil por outros ângulos? Eu, Eliezer Timignac e Alex já viajamos pra fora do Brasil. E é só quando você sai do Brasil que você vê que o país que você nasceu é realmente muito bom. E eu até diria que é o melhor país do mundo. Hoje, eu, Eliezer Timignac e o Alex, vamos te mostrar... Espera aí, Eliezer Timignac. Ele tem um sobrenome muito russo. Então, se eu percebi agora, Timignac, tipo, super normal, quase o sobrenome do meu avô. O Brasil é o melhor país do mundo. O Brasil é o quinto maior país do mundo em tamanho, perdendo aí pra Rússia, China, Estados Unidos e Canadá. E é o sétimo país em população, com 213 milhões aí de moradores. E na gringa, a gente é conhecido pela nossa mistura de culturas, raças e tradições. O Brasil é uma mistura, né, cara? É engraçado, porque quando você vai pra outros países, cara, você vê que a galera lá dos outros países, eles têm cara daquele país, né? Eles têm a cara que tem isso aí. O Brasil é uma mistura generalizada. Dizem até que o passaporte brasileiro é muito usado na máfia, né? Exato, exatamente por causa disso, porque qualquer pessoa pode ser brasileira. Então, quando você estiver viajando pra fora... Opa! Olha lá! Não deixa dando sopa, não. Cuidado. O passaporte brasileiro, antes da pandemia, ele era um dos melhores do mundo. É verdade. Mas é ainda, não? Isso, por exemplo, a Rússia, ela não exige visto pra brasileiro, mas pra europeu exige. Olha aí, olha aí, tá vendo? É claro, mas isso é algum fato bem famoso, que os brasileiros são super receptivos e super bem-vindos nos montes dos países do mundo. Existe a territória do Schengen na Europa. É tipo, nem todos os países da União Europeia, mas quase todos. E geralmente, para os outros países na Ásia e na Europa Leste, tipo, e Belorússia, e Rússia, e Ucrânia, e vários outros países. Para nós precisa o visto, para entrar nessa territória da União Europeia. Agora os brasileiros, não. Sem falar que para os russos e nossos passaportes lá, é muito mais complicado receber o visto. Para os vários outros países, para onde os brasileiros fazem isso muito mais fácil. E para nós é muito mais caro. Precisa realmente dançar forró em rede, com um casal fresco nos mãos, para receber o visto. Isso não é fácil. Com casacos na boate Cossaco. Esqueci colocar essa regra, também existe. E só nesse caso você vai receber o visto. E esse visto vai ser limitado, bem limitado, não como para os brasileiros. Por isso, seria tão legal ter o passaporte brasileiro. Senhor, desiste, senhor! Visto para brasileiro, mas para europeu exige. Olha aí, olha aí, tá vendo? Já começa por aí. Mas aí vamos por tópicos aqui, para organizar o Brasil. Vamos começar pela música. Pouquíssimos países têm tantos estilos musicais como o Brasil. Aqui tem choro, samba, forró, pagode, sertanejo, funk, axé, rock, a rocha, frevo, maracatu. Pisadinha. Pisadinha, é a nova do momento. Esqueceu pisadinha? Todo mundo sai um novo, né, cara? Isso tudo sem falar em MPB, Bossa Nova e vários outros originais. Inclusive tem vários artistas internacionais por aí que admiram e valorizam demais a música brasileira. Tipo essa cantora aí famosa, islandesa, Bjork, que estudou português só para gravar a música travessia do Milton Nascimento. A Eda, cara, minha namorada aí, ela ama a música brasileira. Ela ama a cultura brasileira, cara. É uma das provas que a cultura brasileira é a melhor que tem. E ela já foi para a China, ela já foi aqui na Europa toda. Só que o Brasil é o país que ela realmente se apaixonou, cara. A nossa música de Bossa Nova, elas são focadas aqui na Europa, cara. Tipo o Garota de Ipanema, Funk. O Funk está explodindo, mesmo que muita gente não goste de Funk, mas não dá para rejeitar o sucesso que o Funk faz. Eu acho que o brasileiro tinha que dar mais valor, por isso que a gente está fazendo esse vídeo aqui. Então vamos para a culinária. Se você chegar em uma feijoada, não tem um pão de queijo, eles vão reconhecer na hora que você é brasileiro. Porque essas comidas são muito típicas. Qualquer brasileiro fora do país sempre fala que o que mais sente saudade do Brasil é comida. E eu sou prova disso. É coxinha. E eu provo disso também, porque... Ah, vocês lembram quando eu visitei minha família na Rússia no ano passado? Eu descobri o restaurante brasileiro que existe lá em Moscou e gravei vídeo lá nesse restaurante para vocês. Os brasileiros abriram um restaurante para os brasileiros que moram lá. Porque a coisa principal é que não tem fora do Brasil igual, não dá para comparar, é muito diferente. E comida eu já... Não sei se vocês perceberam. Eu comecei babar um pouco. Isso se chama babar? Bugar? Babar? Babar? Babababar? Porque é verdade. Assista esse vídeo depois. Com os brasileiros que cozinham para os brasileiros para matar a saudade de comida local. Isso é clássico. Saudade da coxinha. Churrasco, feijão tropeiro com vinagrete, ou então comer canjica na festa junina, comer um pastel com caldo de cana. Pamonha. Pamonha, céu e service, brigadeiro. O Brasil é muito criativo. A pizza do Brasil é a pizza mais criativa do mundo. A comida é muito boa e muito barata. No Brasil a gente tem uma parada que não tem no resto do mundo. É verdade. Então se eu vi, eu vi muito raramente. Que é o self-service, restaurante self-service. Outra coisa aqui no Brasil, cara, é que a galera coloca alho no arroz. Pô, é verdade. Fora do Brasil a galera não tá ligada. Não tá ligada, é uma parada boa, cara. A comida do Brasil é muito boa e muito barata, mano. Self-service, tipo, vinte conto, comer à vontade. Tu vai pra São Paulo, por exemplo, que lá que a galera, tipo, bota mesmo lápis parado ali na culinária, tu encontra muita parada boa. Tu vai pro Nordeste, excelente. Tu vai pro Sul, churrascão com vinho, excelente. No Norte, as comidas do Norte, muito bom. Esse vídeo vai me matar. É rico em música, é rico em comida, a comida daqui é muito boa. E outra parada, tô comparando com outros países também. Comida aqui na Inglaterra é uma merda. O Alex sabe disso. Horrível e caro. Eu nunca fui, não sei. Aquele hot dogzinho, humildão, humilde mesmo. Só a salsicha e o pão, setenta reais. Agora vamos pra bebidas. Porque o Brasil é especialista na cachaça. Na caipirinha aí, por exemplo. A caipirinha faz sucesso no mundo inteiro. Cara, os gêmeos são amarrados na caipirinha, bicho. É porque é uma bebida muito tropical, né, cara? É uma bebida que, tipo, tá na praia. Tu tá com a camisa dessa aqui, ó, na praia, tá ligado? Como ele tá agora mesmo. Escutando uma música brasileira na praia, no solzinho. Vendedor de rua, vai lá, te oferece a caipirinha. Isso eu não posso nem fazer pausa e não dizer que... Com certeza vocês já assistiram, mas vou dizer de novo. Tem no meu canal o vídeo. Há coisas que realmente estão baratas no Brasil. Qualquer um pode comprar, mas vale uma fortuna. Um pedaço de ouro na Rússia. E nessa lista exatamente, que tem o caipirinha, que é muito popular na Rússia, mas é só para os mais ricos. Só para, não sei quem, celebridades, políticos, só eles bebem caipirinha, porque é uma bebida premiada. O limão. Esse limão verde é muito caro na Rússia, caríssimo. E a cachaça própria. Existe, provavelmente, só cachaça 51, que vale alguns 100, 150, 100 ou 150 reais pela garrafa. Tudo isso? E tem alguns outros, mas é tipo, mais, 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 mais caro. 150 reais, garrafa! Pensa nisso quando a Ana próxima vai aproveitar a caipirinha. R$10, R$20, sei lá, para o gringo é mais caro, né? E tu toma caipirinha lá na praia, cara. A caipirinha te deixa bêbado, te deixa alegre, é uma bebida gostosa. A bebida brasileira é do bem, né? E a galera gosta. Mas além da caipirinha, o Brasil tem os mais diversos tipos de cachaça artesanal. Cachaça de jambu, cana caiana, cachaça de jabuticaba, de seringuela, barrica, tem a bananinha. Ah, a minha preferida, como que chama isso? Cinderela, cravo e canela. Não, Gabriela. Gabriela, provavelmente Gabriela, eu esqueci. Sim, certo, o Google fala que é certo. Gabriela, cravo e canela. Tem várias cachaças, tem uma variedade aí de diversidade de cachaças no Brasil. Mas se tu não for aí da cachaça, você vai ir pra cervejinha do Brasil. Agora isso aí é uma originalidade do Brasil. A cervejinha no final da tarde. Porque o Brasil não é só bom na cerveja, mas é bom no que complementa a cerveja. Você tá num bazinho ali na calçada, ou então num bazinho com pé na areia da praia. O copo sujo, né? Aquele copo americano. Aquele copo americano, aquela mesa de plástico. Pedindo um litrão. E o litrão é barato, tipo 12 reais o litrão. Ou então aquela latinha que vem com um isopor. Aquela coisa brasileira. Como camisinha. Inventar o brasileiro. O galassão já vem e coloca outra, né? Quando você nunca sai do Brasil, você não sabe o que é aqui fora, não tem. Aqui na Europa. Como é que é o bar aqui na Europa? Cara, é cerveja quente. Já começa aí. É num pub, que é tipo, é fechado. Não tem aquela música alta. Não tem aquela parada assim, mais despojada. Vai tá frio pra caramba. Você não vai tá totalmente relaxado. Porque tu vai num bazinho de Havaiana, né cara? No Brasil. É, não tem ninguém brigando na sinuca. Não tem sinuca, é verdade. Não tem sinuca, não tem vendedor de rua te oferecendo salgado, te oferecendo brigadeiro. Isso é vida. Outra coisa que a ida se amarra. É nisso aí, cara. Cervejinha na praia, cervejinha litrão ali, ó. Você toma a tarde inteira, mano. Aí você pede ali um frango a passarinho, você pede ali uma mandioca frita. Aí falando isso, outra coisa que o Brasil tem é o biscoito globo, né? Aí, lá no Rio de Janeiro, né? Mas isso aí, tá muito tempo para o brasileiro perceber que o brasileiro é mais relaxado. O brasileiro... Mandioca, mas de mandioca que é feito. Eu chamo isso biscoito de ar, porque dentro tem ar e eu gosto, porque posso comer qualquer quantidade e eu não tô cheia ainda e isso é maravilhoso. Mas e como eu tô comendo algo, mas no mesmo tempo não, eu provo. Não tem nada isso fora do Brasil. Eu não vi, ao menos. Essas todas petiscas, salgadas humm, salgadinhos, todos esses amendoinsinhos e... ar? Não, nada a ver, irmão. Polvilho, polvilho. Lembrei a palavra. Ele quer viver a vida. Ele trabalha, paga as contas dele e também vive a vida dele. Ele tem o final de semana dele que aproveita, ele tem ali as férias dele que aproveita. O brasileiro, ele vive a vida. Agora tu vai pra esses lugares ali, Estados Unidos, Europa, a galera meio que não vive a vida, mano. A galera meio que não rush, fazer dinheiro, fazer dinheiro, fazer dinheiro. E meio que não para pra viver a vida, mano. O Brasil é muito bom por causa disso também. É o estilo de vida. A gente tá relaxado. Isso tudo aí, a gente só tá começando. Agora vamos aí pra geografia e biodiversidade. Aí o Brasil vai ficar mais lindo ainda. Porque não sei se você sabe, mas o Brasil é um país extremamente privilegiado na sua biodiversidade, e seus esquisitos geológicos e climáticos. Olha só, no Brasil não há limites de placas tectônicas. Nós estamos bem no meio de uma grande placa. E é por causa desse motivo que o Brasil não tem terremotos de grande intensidade. Nem maremotos e nem mesmo vulcões. Eu já senti um terremoto, cara. Eu tava lá no México. Como é que foi? Eu tava na minha van lá no México, e a van começou a mexer como se realmente tivesse alguém, tipo, assim, cara, na van. Tipo, empurrando mesmo a van com força. Aí eu fui sair, tipo, na van pra ver se tinha... Putz, o maluco tá empurrando a minha van aqui, mano. Aí não tinha ninguém empurrando a van, cara. Era realmente um terremoto que tava acontecendo lá, dois mil quilômetros de distância, cara, da minha cidade. E eu tava sentindo lá na minha cidade que eu tava, mano. As placas tectônicas tavam me empurrando a minha van. E além disso também, o Brasil tem vários tipos de biomas. Tipo, o Cerrado, que é considerado a sabana brasileira, e é o segundo maior bioma da América do Sul, e o segundo maior bioma do Brasil. Tem seis mil espécies de árvores, oitocentas espécies de aves, e tem quarenta e sete por cento da diversidade de insetos do Brasil. Também tem o bioma da Amazônia. Natureza é o assunto preferido. Isso eu não vi ainda. Não vi ainda neve no Brasil. Eu que tô aqui na Inglaterra, o frio, mano, é muito ruim. Muda seu humor completamente, que você não vê o sol direito, e tá muito frio, você não quer sair pra fazer nada. Realmente, cara, o frio é muito ruim. E a gente não tem frio no Brasil, praticamente, né? Pra quem não sabe, nos hemisférios aí da Terra, hemisfério norte e hemisfério sul, quando é inverno, o dia é muito melhor do que a noite. Então o dia tem uma duração aí de seis horas apenas, às dez da manhã até às quatro da tarde. Imagina isso no Brasil. Isso te traz uma depressão sinistra. Você fica com depressão, cara. Você fica triste. Você fica frio. Por isso que tem esses países aí, eles falam que a galera é fria, né? E o Brasil não tem isso. O Brasil não sabe o que é isso. Isso faz uma diferença sinistra. Então o clima do Brasil é uma coisa invejável. E depois outra parada que é invejável também. O Brasil tem uma das melhores... Ah, antes de mudar o assunto e por enquanto a gente está no clima ainda. Eu percebi, lembro que quando eu viajei para a Rússia, apastei nossos pôr-do-sol, nascer do sol, as pessoas ficaram surpreendidas. E essa é uma coisa que não acontece no Brasil, por isso surpreende os brasileiros. Aqui no Brasil, quase sempre, o dia e noite, eles são com o mesmo tamanho, podemos dizer assim. O pôr-do-sol, mais ou menos, no mesmo tempo, o ano inteiro. Isso é muito diferente para quase todo mundo de aquele lado do planeta Terra. Por exemplo, eu moro em São Paulo. No inverno, agora, o pôr-do-sol, mais ou menos, às 5h30, 5h. Ah, no verão, provavelmente, 7h, 8h, 7h30, alguma coisa assim. Mas a diferença é pequeníssima. Mais ou menos, uma hora e meia. Só isso. Na Rússia, não. É claro que depende da cidade. e eu vou falar de capital. Em Moscou, sim, na virão, o pôr-do-sol, pode ser às 11h de noite. Vai ter sol, noite inteira, quase, tipo, quase até meia-noite. E é bem legal, você está aproveitando o pôr-do-sol, mas depois chega o inverno, quando o nascer do sol acontece às 10h, e já 4h pode ser o pôr-do-sol, e o dia está acabando. E depois você não sei o que fazer, porque a noite é, tipo, gigantesca, fica ficando muito grande, tipo, algumas 18h por dia é noite. E isso não é muito prazeroso, eu acho que você se imagina, mas isso é feito bastante. Então, eu gosto do balanço, balanço, esse equilíbrio da clima brasileira, dos horários do sol que tem aqui, essa diferença é gigantesca. economias do mundo. É o 12º país com a melhor economia do mundo. E são dados de 2021. Pós pandemia, hein? Bom, o Brasil ultimamente não está muito bem com a economia, mas já chegou a ser a 6ª maior economia do mundo. Isso em 2011, olha só, 10 anos atrás. O Brasil é um país extremamente bom pra se viver. A comida, pessoas, as pessoas do Brasil são muito legais, muito gente boa, brasileiro é muito gente boa. Se você chega num país da gringa, falando que é brasileiro e tal, você vai ser bem recebido. Eu sou exemplo disso. O clima é muito bom, a comida é muito boa, é um país gigante, um país rico em natureza, e é o seu país, é o meu país, cara. E também, o melhor de tudo, é o país que tem um grande potencial de crescimento. Então, acabando esse vídeo aqui, o nosso país, é o meu país, o Brasil, eu tenho orgulho de ser brasileiro, e também palmo pro Brasil, que ele tem o melhor canal de YouTube do mundo, esse canal aqui, que o sobrenome desse canal é Family Friendly. Maravilhoso ter essa visão do próprio brasileiro e comparar, impressar, comparar as experiências para dividir com vocês essas ideias. Se vocês moravam no Foro do Brasil, se vocês já viajaram, tinham experiência para comparar, fala tudo isso agora nos comentários, porque realmente, né, sempre funciona aquele proverbo famoso, que é ser humano, e sempre acostuma com coisas boas, bem fácil e rápido, que até começa a desvalorizar eles. Muito obrigada por apoiar esse vídeo com o like, escolha o próximo, onde a gente vai se encontrar, até lá, beijo no coração, tenha ótimo dia, tchau, tchau, tchau.